É com muita satisfação que eu me dirijo aos Amigos do Mar, nessa semana em que nós estamos comemorando o Dia da Mulher, para prestar uma homenagem a todas aquelas mulheres que trabalham em atividades afetas à atividade marítima. Sejam os aquaviários, sejam os militares, sejam advogados maritimistas, cada vez mais eu tenho tido a oportunidade de ver o importante papel que a mulher tem na sociedade brasileira, seja como uma integrante da força de trabalho, seja como mãe, como esposa, como amiga, como irmã. Enfim, eu gostaria de, nesse momento, prestar a minha homenagem, é muito especial, a todas as mulheres do Brasil, especialmente aquelas que trabalham pelo Junto ou no Mar. Legenda Adriana Zanotto